Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sr. Presidente da Comissão, estou-me a pedir uma pequena correção no sentido de haver resposta às perguntas ou se posso continuar? Haverá certamente, Sr. Deputado, mas no final da segunda ronda. Muito obrigado, muito obrigado por esta interrupção. Sras. e Srs. Deputados, começo a minha intervenção por afirmar que a Europa não está a lidar bem com a imigração ilegal que está a acontecer entre a Norte da África e a Europa. O mundo assiste incrédulo com a imigração clandestina. As autoridades europeias, nomeadamente o Governo português, têm que assumir com determinação o combate a este flagelo no quadro europeu e mundial. Sr. Ministro, é uma vergonha histórica, em pleno século XXI, a civilização ocidental, particularmente a Europa, tenha uma política de lamento e de faz de conta. Repetem-se casos de imigração ilegal perante a passividade da comunidade europeia. Em contradição com os valores civilizacionais que caracterizam a Europa na sua dignidade e defesa e proteção do ser humano. A Europa, particularmente Portugal, é capaz de, em nome desses valores, agir bellicamente na defesa dos direitos humanos. Pergunta-se, pretende o Governo português fazer? Não basta repudiar estes traços de conhecimentos. É preciso acabar com esses dramas humanos. Neste momento, quantos serão os seres humanos oriundos de Norte de África que tentam atravessar o Mediterrâneo para atingir o Eldorado Europeu? Quantos lutam desesperadamente entre a vida e a morte para chegarem à Europa? É urgente acabar com estes dramas. O que podemos fazer? Quais as medidas que a comunidade europeia, particularmente o Governo português, tomaram, que estão a tomar, ou vão tomar, na resolução deste problema? Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado.